Fala pessoal, boa noite. A estratégia dos candidatos à presidência do Brasil, todos eles aí, Haddad, Ciri Lixo, Ciri Lixo Gomes, Boulos, nunca trabalhou na vida, Marina, tira-feiras de 4 em 4 anos, Alckmin, que roubou a merenda em São Paulo, todos esses aí, todos esses. A estratégia de todos esses aí é falar que a campanha do Bolsonaro é o ódio, que é a raiva, que não é democrático, aí fala que é fascismo, né? Fascismo, só sabe falar isso, não sabe nem o que é fascismo. Então, essa é a estratégia deles, querer bater no Bolsonaro, falar que o Bolsonaro tinha que estar lá no debate, o Boulos acabou de falar isso, né? Só que o Ciri Lixo Gomes diz que o atestado dele é falso, proposta que, proposta nenhuma, né? Nenhuma. São muito fracos e hoje aí você vê, você pode observar o seguinte, o dólar e o euro deu uma queda por conta das novas pesquisas, o Bolsonaro subiu, cresceu mais. Então, o que significa isso? Que os investidores querem o Bolsonaro, não quer ninguém de esquerda. Você que vota no Alckmin, o Alckmin não vai ganhar. Você que vota no Alckmin, no Amoedo, você que vai votar nulo e branco e não gosta da esquerda, quer ver o país ser impulsionado, o Brasil voltar a crescer, ficar forte, os investidores voltarem a investir no país, as multinacionais, as empresas voltarem a investir no Brasil e o Brasil fazer uma aliança com o Israel, não como o Lula fazia com os muçulmanos, né? Os muçulmanos odeiam os católicos, os evangélicos, odeiam todo mundo, eles só gostam deles mesmos. Então, no dia 7, 17, Jair Messias Bolsonaro, o nosso capitão, o nosso presidente, com muita orgulho. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essa é o slogan, o slogan do nosso capitão, do nosso presidente, vice Mourão. Então, se você não gosta da esquerda, se você não gosta desse comunismo, essa pregação mentirosa aí que faz o bem e quando entra, aprisiona, assistencialismo, só sabe governar com assistencialismo, bolsa isso, bolsa aquilo. Detalhe, tá? Todos esses pacotes aí que foram feitos na época do Fernando Henrique Cardoso, do FHC, esses assistencialismos aí, é tudo conta de socialista. O Fernando Henrique Cardoso é socialista, não é de direita, de centro, né? Tem uns burros aí que falam que ele é de direita, ele é socialista, ele já falou que é comunista. Fechado com Fidel Castro, ele Lula. Então, por favor, gente, como diz o Cabo Daciolo, para a honra e glória do seu Jesus, em nome de Jesus, glórias a Deus. Por favor, vote 17 para a transformação dessa nação. Tamo junto, dia 7, 17.